Irmãos e irmãs, uma saudação a todos. Hoje a Igreja nos reserva esse texto de São Mateus, capítulo 25, versículos de 1 a 13. Nós estamos chegando próximos do final do ano litúrgico. No mês de novembro vai nos preparando para encerrarmos o ano litúrgico e começarmos um novo ano. Vamos ouvir com atenção esse texto de São Mateus. O reino dos céus pode ser comparado a dez virgens, que numa festa de casamento, levando suas lâmpadas, saíram para acolher o noivo. Cinco delas eram insensatas e as outras cinco eram prudentes. As insensatas levaram suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As prudentes, porém, além das suas lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. Como o noivo demorasse, todas começaram a cochilar e adormeceram. No meio da noite ouviu-se um alvoroço. O noivo está chegando. O noivo está chegando. I de acolhê-lo. Então todas se levantaram e prepararam as lamparinas. Aquelas insensatas disseram às prudentes, dai-nos um pouco do vosso óleo, porque nossas lamparinas estão se apagando. As prudentes responderam, de modo algum, pois o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor ir e descomprar dos vendedores. Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento. E a porta se fechou. Por fim, chegaram também as outras e disseram, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu, Em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, portanto, pois não sabeis o dia nem a hora. Queridos irmãos e irmãs, este texto parece estranho para nós. A gente sempre fala de partilha, de nós temos que ajudar os outros. Claro que isso é evidente, porque é o testemunho da nossa fé. Esse texto fala de dez virgens, cinco, e começa o texto dizendo, Cinco delas eram insensatas e cinco prudentes. Então, a insensatez está em contraposição à prudência. Agora, se a pessoa neste mundo é prudente, ela vai fazer o seu caminho. E, claro, vai ajudar as outras pessoas a perceberem a importância da prudência. De preparar bem as coisas, de estar atento, de não entrar em qualquer caminho. Aquelas pessoas insensatas, ou seja, sem bom senso, acham que tudo pode ser como elas gostam e querem. Só que acontece isso que aconteceu aqui no Evangelho. Foram para a festa de casamento para esperar o noivo. E ficaram à porta esperando o noivo. Demorou o noivo a chegar e todas pegaram o sono. Lá pela metade da noite, alguém avisou, o noivo está chegando. Preparem tudo. As prudentes tinham as lâmpadas, as lamparinas, e tinham uma reserva de óleo, porque o noivo poderia demorar muito mais para chegar. As insensatas foram como se o noivo, como se elas estivessem fazendo um favor ao noivo. De repente, elas se perceberam frágeis, sem condições, e pediram àquelas outras prudentes um pouco de óleo. E elas disseram, olha, se o aviso for um aviso que vai demorar mais tempo para o noivo chegar, vocês vão gastar o óleo nosso que nós vamos dar e nós vamos gastar o resto que nós temos. Ou seja, quando o noivo chegar, ninguém vai entrar na festa. Corram! Vão comprar o óleo agora. Nós sabemos que, às vezes, nós deixamos de lado muitas coisas boas, muitas coisas importantes, preparadas. Deixamos de lado. E quando chega a hora, nós percebemos que nós perdemos tempo. Devíamos ter feito e não fizemos. Devíamos ter preparado e não preparamos. É isso que o Evangelho quer nos alertar. Aqueles que seguem a Cristo, os discípulos de Cristo, se colocam como aquelas virgens prudentes, que estão preparadas na hora em que o noivo chegar para a festa. Isso o Evangelho mesmo alerta. Vigiai, portanto, pois não sabeis o dia nem a hora. E nós não vamos saber o dia e a hora. Estejamos preparados todos. Já. Pode ser amanhã, pode ser daqui a um ano, dez anos, mil anos. Estejamos preparados. O dia em que o noivo chegar, vai nos pegar de surpresa. Se nós estivermos preparados, formos prudentes, não haverá surpresa. A surpresa é para aquelas pessoas que não estão preparadas. Sejamos prudentes como estas virgens do Evangelho.